Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Timber Falls, que por muito tempo muita gente assistiu ele pensando que era Pânico na Floresta 2 porque aqui no Brasil ele recebeu esse nome também e o Pânico na Floresta 2 verdadeiro recebeu o nome de O Caminho do Mal, Floresta do Mal aliás então bora lá falar sobre esse filme que eu gostei muito bom, Timber Falls é um filme de 2007 e coincidentemente ele também se passa em West Virginia assim como a saga Pânico na Floresta e o que é interessante, e aqui a gente tem um casal de namorados que eles resolvem fazer uma trilha lá e chegando já lá perto do xerife, acho que é o xerife, o cara lá responsável, eles perguntam a indicação de uma trilha e aí ele fala lá umas bacanas e dizem que tem alguns moradores que moram lá, mas que são pessoas de boa e que estão há vários anos lá e a Sherry, né, que é a protagonista, ela olha e vê que tem um casal desaparecido e logo no começo do filme a mostra, a gente descobre que o casal que aparece no começo que tá correndo ali, estão sendo torturados por uma pessoa, por um cara assim, desfigurado é o casal que tá desaparecido, só que isso a gente não sabe, né só que aí a Sherry resolve ir com o namorado dela pra lá e chegando lá, né, eles recebem a indicação de uma moça, uma tal de ida, uma senhora que passa e fala pra eles que tem uma trilha bacana e tal, bem tranquila, que tem um rio, que eles podem se refrescar que se chama Timber Falls e aí eles não vão pela indicação que o cara lá do começo do filme disse pra eles então eles vão pra Timber Falls e aí vocês sabem que em todo filme o casal não tem o que fazer e vai se agarrar lá no mato e quando eles estão se agarrando lá no mato chega lá uns jovens e começam a, tipo, provocar eles e, tipo, assediar a Sherry e eles ficam, assim, uma saia justa tipo, nessa hora que aconteceu isso, eu já iria embora, né caia fora ali daquela trilha mas eles não resolvem ficar e aí eles perguntam pro... pro outro cara, né, tipo, da lei também que tá passando por lá, um lugar bacana pra eles acamparem e aí ele dá uma dica lá do lugar e eles vão pra lá acampar aí, tipo, chegando lá, né, eles têm o maior clima só que eu não gosto muito do Mike que é o protagonista, porque ele é meio chato ele faz muita besteira no filme e aí ela... antes disso, né, ela comenta, né sobre a que a senhora falou se eles eram casados e aí o Mike fica com raiva porque ela começa a falar sobre casamento eu acho que ele não quer falar sobre isso e aí ele sai fora, assim, um pouco da barraca babaca e aí ela resolve, né, no outro dia tomar um banho lá no... do Rio e aí tem uma pessoa observando ela só que ela é sequestrada lá nesse momento, né uma pessoa pega ela e ela grita e tal e o Mike, desesperado vai pensar que é aqueles rapazes, né que foram ver ficar provocando e eles, tipo, fazem piadinha e daí entender que é eles mesmo que pegaram e o Mike começa a bater lá num cara e tal e ele cai no... o Mike foge, né, pra procurar a Cheryl e ele cai numa armadilha que tem na floresta, né tipo, coisa lá, a perna dele e aquela senhorinha que passou, né no começo do filme pega e ajuda ele leva pra casa dela, pra cabana, né e fala, dá o chá, cuida da ferida dele e nessa hora mesmo vai lá os caras que batendo ele perguntam pra senhora se ela viu o Mike só que ela disse que não e tal só que o Mike acha estranho que é aquela senhorinha sabe o nome dele completo Michael sendo que ela não disse pra ela que o nome dele era Michael e aí que ela percebe que tem alguma coisa estranha, né e aí ele vai bate lá na velha e aí que ele descobre que a Cheryl tá lá de refém lá embaixo a bichinha tá ali assim com as pernas assim como se fosse parir e aí ela não aliás não ela tá pendurada e ele vai ajudar ela e acaba sendo pego também e aí que a gente descobre quem são os vilões do filme tipo eu pensei quando eu assisti eu pensei que eram os caras, né que eram tipo os vilões e também que era coisa de família canibal mas não é a gente vai saber um pouco da motivação dos vilões pra pegar eles aí a gente descobre que a Aida, né que a velha e o outro o cara lá que indicou o acampamento e o outro cara que sequestrou ela, né são uma família e que a Aida e o esposo, né tipo eles são muito religiosos assim loucos e não conseguiram ter um filho e ela quer porque tem um filho tipo chega nesse lugar, né tipo no parão dessa casa tá cheia de cabeça de bebezinhos assim no pote que ela não vingou e aí ela sequestra as mulheres lá pra dar um filho pra ela é isso que ela quer, né que a pessoa tenha um filho e dê pra ela e tipo depois ela vai se livrar da pessoa só que da outra vez não deu certo, né porque a mulher conseguiu fugir só que aí tem um problema, né eles são religiosos e a Cheryl não é casada com o Mike então eles resolvem lá tipo fazer uma cerimônia pra casar eles pra poder eles procriarem e dar o filho pra ela só que eu tenho a raiva do Mike é que o Mike sabe inclusive ele sofreu pra poxa tipo apanhou foi torturado e a Cheryl também porque tipo ele sabe que eles estão sequestrados e que o cara lá são religiosos tipo eles não querem que ele fale o paravão que ele bata de frente ele não obedece, né tipo ele apanha com a poxa não fazendo o que tem que ser feito tanto que eu torci pra só a Cheryl sobreviver e ele ser morto na história foi o meu pensamento porque ele era um personagem muito chato e aí eles casam ele e obrigam eles a ter relações pra dar o filho, né só que tipo o Mike sabe, né que quando ele engravidar ela eles vão matar ele e ela vão manter só até ela ter o filho então eles não querem mas aí a família obriga inclusive ele não faz, né tipo, dão a paella pra engravidar e ele não engravida e aí pra se vingar eles tipo batem nele depois cortam os dedos da Cheryl e aí fica naquela tortura e eles tentando pedir ajuda e não conseguem porque eles estão ali presos até que chega um ponto da história, né que tipo aqueles caras que estavam lá tentam, né ajudar lá descobrem que eles estão presos mas acabam sendo mortos infelizmente só que aí a Cheryl revela né tipo, tem uma revelação que ela não vai tipo, engravidar porque ela já tava grávida, né e aí a Aida fica com raiva porque ela não quer o filho do pecado, né que foi gerado fora do casamento então tipo eles querem se livrar agora deles dois e aí vão cavar a cova pra enterrar ele só que aí tipo o Mike consegue se soltar, né e mata lá o marido da Aida e da surta então é bem legal essa parte deles lutando pra sobreviver e além disso tudo ainda tem o irmão da Aida que é o deformado pra lutar contra eles então é bem legal tipo o embate lá da Cheryl Cheryl bem guerreira e a Cheryl consegue pedir ajuda e tecnicamente acabar lá com o cara tipo o filme corta já pro final depois, né se passou um ano e aí a gente vê o bebê da Cheryl tipo essa cena assim eu achei ralada, né tipo passar um ano e aí eles deixam o bebezinho lá no quarto e aí o filme termina tipo com o gancho que esse cara usava, né porque tipo mostrou ele sendo tocando fogo no vilão mas não mostrou ele morrendo então tipo se não mostrou morrendo, né aí terminou assim mas é um filme muito legal eu não esperava realmente eu achei bem divertido de assistir tipo você fica naquela assim empolgado pra ver se o casal vai sobreviver ou não tanto que eu se bem que eu torci só pra Cheryl mas a gente fica torcendo e o filme tem aqui no YouTube tem uma boa imagem eu vou deixar o link do filme aqui nos comentários pra vocês assistirem eu inclusive quero saber se vocês já assistiram o que é que vocês acharam desse filme me contem aqui nos comentários que eu quero saber de tudo